tutorial rápido vamos explicar então detalhado cada um dos painéis de configuração dos botões e funções de cada um deles vamos fazer um tutorial mais rápido a respeito de do nosso Boeing 747-400 da PMDG tutorial rápida que vamos então seguir vai seguir então as diretrizes do check list vamos fazer um tutorial rápido, prático usando o check list vendo cada passo a passo de cada um dos passos então que devemos seguir no check list pre-flight, programando FMC depois de startar e assim nós vamos então ter uma vamos ter então um tutorial bem prático para os alunos da Gold e assim ver como operar essa máquina maravilhosa vamos fazer um voo breve de cerca de uma hora de Brasília a Confins então vamos primeiro lembrar que é bom sempre começar com o painel desligado Dark Encoding que é aqui em Addedons PMDG Load e aí escolhemos então DarkCode o painel completamente desligado bom agora vamos então acionar depois da gente acionar aqui o painel do comandante nós vamos então acionar essa barra de atalhos vai ajudar bastante a nossa agilidade em acionar os painéis da nossa aeronave primeiro então vamos então em overhead acionar a bateria então é a primeira fonte de energia de nossa aeronave mas visto que ela é de duração limitada então é bom nós acionarmos outras fontes de energia ou APU ou então a energia externa o Ground Power que é a fonte de energia que é fornecida pelos aeroportos para não gastar então combustível vamos acionar então a Externa Power o Ground Power vamos acionar também o Standby Power que ele então vai direcionar então a força para as partes mais importantes da aeronave depois vamos então acionar Electric Engine Control Normal Bass TIE vamos também deixar aqui em Auto Gen Continuo vamos então acionar eles On Hydraulic Pump Demands vamos deixar aqui em Off como realmente se encontra e vamos então em Hydraulic Engine e deixar também como está em On On vamos ligar as luzes de navegação nave logo winds logo lights e wing lights que são as luzes então de identificação da aeronave e a luz de navegação vamos então deixar armado as luzes de emergência e vamos aqui observar os flaps ok flaps então desativados também gears também baixado ok vamos alinhar agora IRS alinhar o IRS então aqui desligamos IRS alinhar 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 ok eu coloquei então o IRS para ser alinhamento mais rápido para a gente poder então agilizar o processo mas o normal é que ele seja 10 minutos isso é o correto a gente deixar para ficar uma simulação mais real vamos então FMC ele já está pedindo para a gente entrar em posição do IRS vamos então clear para poder apagar aqui essa mensagem e vamos então clicar em GPS Position e setar em IRS a posição ok ele então já aceitou aqui a posição do IRS vamos agora então depois de está zerado como vocês podem ver aqui no nós vamos então no painel do overhead e colocar em posição nave pode observar então que o HD já funcionou bússola tudo então já passou a funcionar da maneira apropriada pronto nós então já alinhamos o IRS vamos passar para nossas próximas funções aqui pede para a gente então ligar o crossfeed mais mas o tanque já está balanceado já também já abastecia a nossa aeronave está aqui em off onde tem combustível os tanques de combustível principais que também estão abastecidos já está em off por enquanto deixa assim na cell e anti-ice também desligado por enquanto windows rede ligado on ok e o dumpers vamos deixar então aqui checado on pass temp flydeck out ok trim r left e v e l r aft cargo gasper ok ac pecs vamos então deixar então em on os três em norm os pecs lr resolution estão ligados vamos ligar o apu bleed e os apus né apu bleed o engine bleed estão ligados ok muito bem vamos então agora passar para a parte de programação do fmc para nosso voo é um voo breve então vamos então passar para a programação do fmc vamos primeiro então acionar aqui a a rota vamos colocar na nosso fmc qual vai ser a rota antes vamos ligar as luzes de painel está escurecendo vamos então ligar as luzes do nosso painel para ficar então algo bem mais legal de se olhar muito bem vamos acionar fmc é bom a gente clicar aqui do lado para podermos então digitar diretamente do teclado do computador para o nosso fmc não ficar tão escuro vamos ligar também as luzes do dome isto agora ficou mais claro isto pronto agora dá para ver tudo vamos lá então vamos botar então a saída opa vamos acionar o fmc de novo vamos acionar o fmc de novo pronto esse bb e vamos sair da pista é 2,9 direita 2,9 direita vamos então pousar em cofins vamos colocar o nosso call sign da nossa VA e vamos ativar este plano muito bem muito bem nenhum ATC online nosso tutorial não vai abordar comunicação com ATC nem que talvez então tenha alguns aeroportos que nós vamos pousar então vai ser um tutorial mais voltado para a manobra a operação mesmo diretamente da nossa aeronave depois de colocarmos então aqui os aeroportos de origem e destino vamos então passar para a parte departure e arrival vamos dizer para a nossa aeronave que nós vamos então sair eu uso o fmc para programar o plano vamos sair na saída isope 1 nossas cartas de saída vai ser a isope 1 pronto ok vamos ativar pronto pronto ativado a nossa carta de saída já apareceu aqui no campo rota vocês podem observar aqui vamos então colocar os fixos nós podemos temos a liberdade até mesmo é até mais apropriado nós colocarmos então os procedimentos de aproximação enquanto em cruzeiro nós podemos então deixar isso mais para frente enquanto cruzeiro